A autora desse gol contra o Flamengo é Giovanna Walshman, o Nen no nome, parece coisa do destino. A nossa craque de 13 anos disputa o campeonato masculino porque o Botafogo não tem categoria de base feminina. Mas isso não é problema pra ela? A cada jogo, Gigi deixa pelo menos um. E não é qualquer gol não. É tipo isso. Gente, estou aqui no estacionamento do Botafogo, então a única coisa boa da noite foi eu ter encontrado a nossa craque Gigi. Gigi tinha que ter entrado nesse jogo, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de coisa boa, Gigi. Como é que está lá o seu futebol? Qual o próximo jogo? Conta pra galera aí. Chama todo mundo. A gente acabou de passar agora pra semifinal do campeonato carioca masculino sub-13. A gente joga, provavelmente na tabela está sábado, mas a gente vai mudar pra quinto jogo. Mas aí eu vou avisando pra vocês. Onde é? No campo do São Cristóvão primeiro, depois é na nossa casa. Ah, é bom aquele campo? São dois jogos. Ah, então a gente pode te acompanhar ali no Instagram, né? Pra saber. Você vai botar as informações ali pra galera isso. Aí, gente, vamos torcer lá pela Gigi, porque torcer pra esse time aqui é tão sofrível. E aí é contra quem? São Cristóvão. Contra São Cristóvão. E vocês ganharam de quem? A gente ganhou do Boa Pista nas quartzas, agora foi pro São Cristóvão na sede. Desculpa aí, tá? Vai ter gol da Gigi. E o Fluminense, que o São Cristóvão ganhou do Fluminense nos pênaltis. Ele ganhou do Fluminense. Então tá bom. Então é isso, gente. Vamos acompanhar lá as redes sociais. Eu informo aqui também, né? No meu Instagram, que eu gostaria de ver um jogo seu, pessoalmente. Tô te devendo. Isso aí, tô te devendo. Gigi, beijo. Parabéns, tá? Obrigada. Então já sabe, né? Nesse feriadão, todos os botafoguenses de olho na Copa Rio Sub-13. Boa sorte, Gigi. Boa sorte, Gigi.